E aí e reiniciando todas as nossas aulas no modelo remoto enquanto é o que nos é permitido né é inclusive estamos com editais abertos de mestrado de MBAs aí disponíveis para inscrições e eu tenho prazer hoje de termos né pelo latec como palestrando Guilherme ziara Guilherme é egresso do nosso mestrado eu tive a honra e o prazer de ser orientador do Guilherme né mestre Guilherme e é uma pessoa reconhecida na área eu não vou falar que o currículo dele ele vai ter a liberdade de comentar o currículo dele mas é consultor em várias empresas já tive a oportunidade de esbarrar sem querer com o Guilherme pelos aeroportos da vida tá sempre viajando agora não né mas tava sempre viajando então Guilherme é muito querido lá pela UF né e a gente tem aonde ter essa palestra com ele né nessa noite então vamos primeiro os protocolos dos webinars né que tá todo mundo já meio que habituado a esse esse protocolo né de manter o áudio fechado vídeo fechado para que a transmissão seja mais limpa possível né gente não tem interferências ao final da palestra do Guilherme eu peço que o Guilherme a gente vai ter a possibilidade de fazer algumas perguntas ao Guilherme interagindo por áudio né é três quatro perguntas enfim e na sequência a gente quem tiver mais perguntas e por acaso a gente não conseguir passá-las o Guilherme por áudio pode postar as perguntas no chat que a gente vai vai copiando essas perguntas né anotando essas perguntas e depois a gente repassa o Guilherme se possível na pergunta colocar seu e-mail também né nome e-mail que aí o Guilherme tem oportunidade de contactá-los também em resposta né é o Guilherme também coloca disponíveis os contatos dele então para facilitar e contatos com ele né então vamos dar início a palestra eu reforço para que aqueles que estiverem com áudio aberto com vídeo aberto se possível que feste né áudio vídeo para a gente ter a palestra aí sem problemas de interferências de de picos aí de acesso né de tramitação de dados então eu passo a palavra ao professor Guilherme e vou estar aqui o tempo todo acompanhando também tendo esse prazer de rever o Guilherme à distância Olá Marcelo tudo bem obrigado aí pela pelo seu convite quero agradecer agradecer a presença de todos todos presentes aqui na nossa palestra é uma alegria poder atender você atender aqui o latec a UF para falar sobre comunicação que é a minha vida é o vivo de treinar pessoas no Brasil inteiro e fico muito feliz de nós temos aqui 55 54 pessoas presentes para falar de um tema tão importante como esse e eu vou é trazer os aspectos principais das apresentações da comunicação e desejo realmente que seja uma live muito interessante onde nós vamos conversar sobre muitos muitos elementos necessários e principalmente eu quero conversar com vocês sobre aquilo que a gente falha sem perceber onde falha esse é um ponto chave da nossa conversa a gente sem querer falha na hora de comunicar alguma coisa mas não percebe onde falha então vou trabalhar em cima disso para que você consiga fazer apresentações brilhantes interessantes e conseguir realmente passar a sua ideia ou comunicar a sua ideia com qualidade nós teremos 35 a 40 minutos de palestra e eu conto com a participação de vocês é se você quiser deixar alguma pergunta ali no chat eu não de repente eu não respondo naquele momento mas depois eu tenho 10 minutos 15 minutos para responder as questões de vocês como Marcelo bem mencionou então vamos iniciar a nossa conversa agradeço a vocês por terem botado colocado o áudio e o vídeo silencioso né e o vídeo sem imagem porque isso realmente vai fazer com que a nossa transmissão seja ainda melhor bem gente primeiro ponto é entender que a comunicação a gente comunica o tempo inteiro a gente apresenta as ideias o tempo inteiro só que a gente não é treinado para isso na maioria das vezes eu por exemplo eu tenho 13 anos atuando nessa área eu sou formado em comunicação depois fiz o mestrado em sistema de gestão na UF no latec só que a gente não é treinado para comunicar a gente vai aprendendo no dia a dia a gente vai vendo como faz a gente vai vendo se dá certo se dá errado e pode ser que a gente tenha traçado um caminho que seja não um caminho errado mas um caminho mais demorado um caminho mais difícil para conseguir comunicar a mesma coisa eu costumo dizer que as pessoas elas conseguem resultado mas elas se desgastam muito mais do que precisariam para conseguir esse resultado então a ideia da nossa palestra trazer técnicas para que você tenha o mesmo resultado ou melhores resultados com menor desgaste físico e emocional eu trabalho há 13 anos nesse tema como eu já falei e eu vivo de palestras e treinamentos eu não tenho outra função não trabalho numa empresa do palestras eu sou um palestrante profissional vivo de palestras e treinamentos eu gosto de falar sobre isso porque uma vez eu falei que eu trabalhava que eu era trabalhava com isso e a pessoa falou assim professor mas você trabalha ou só dá aula e eu achei muito estranha aquela pergunta porque eu trabalho dando aula não faço outra coisa da vida mas eu vivo então para treinar pessoas e desenvolver pessoas em como comunicar suas ideias com qualidade às vezes a gente tem pouco tempo tem que ser objetivo e como é que eu faço para conseguir isso a gente vai falar de argumentação de estrutura de postura de benefícios dos ruídos na comunicação tudo isso a gente vai conversar nesse tempo de palestra então seguindo aqui eu vou só reforçar que vocês prestem atenção cuidado para não deixar o seu áudio aberto nem o vídeo aberto porque isso facilita a nossa transmissão para os nossos colegas tá legal que eles conseguem concentrar 100% aqui na minha fala então peço esse favor aos colegas aqui presente aos 55 colegas presente deixa eu trazer logo um primeiro item um primeiro contato um primeiro primeiro ponto da nossa conversa é que sempre que você vai comunicar alguma coisa sempre que você tem que comunicar algo você tem que pensar em dois objetivos você tem objetivo extrínseco e objetivo intrínseco ou seja o que é bom para o outro o que é importante para o outro e o que é importante para você objetivo extrínseco que atende o outro intrínseco que te atende e sempre que a gente pensa nesses objetivos a gente tem que pensar que só interessa para o outro objetivo extrínseco ou seja o que você fala para ele o que você comunica a ele o seu objetivo é sempre de tabela que você atinge quando você comunica alguma coisa as pessoas elas precisam ver perceber algum benefício no que você fala para elas te escutarem hoje você por exemplo acessa lá o youtube tem cinco segundos para você decidir se você assiste ou não aquela propaganda aquela publicidade então eu tenho que trazer logo o benefício de cara na hora que eu comunico alguma coisa então nós chamamos de objetivo extrínseco e objetivo intrínseco ou seja o que importa para o outro e o que importa para você só que as pessoas só estão preocupadas com o que elas ganham ou seja o objetivo extrínseco então deixa eu trazer um exemplo para isso ficar mais claro ficar eu vou trazer muitos exemplos aqui do nosso cotidiano para ficar interessante eu imagine alguém que vai apresentar uma uma monografia na faculdade pode ser uma tese de doutorado também mas vamos pensar numa monografia na faculdade qual o objetivo intrínseco dessa pessoa o objetivo intrínseco dela é ser aprovado né ser aprovada ela quer ser aprovada então objetivo intrínseco ser aprovada mas imagine que essa pessoa chegasse para apresentar e começasse assim na hora da banca olá professores bom dia eu sou Guilherme Miziara e vim apresentar essa monografia para acabar com esse problema na minha vida eu tenho certeza que essa faculdade é a hora anos aqui trabalhando estudando mas não aguento mais preciso terminar quero pedir aos professores que me aprovem porque isso vai ser muito importante para mim até porque eu estou como estagiário numa empresa que não vai permitir que eu continue de novo não estenda esse estágio então professores eu preciso da aprovação de vocês para que eu consiga me desenvolver se você fizer isso eu acredito que você não consiga aprovação porque as pessoas não estão nem aí para o objetivo intrínseco elas querem saber o que elas ganham então você vai ter que falar trouxe aqui um projeto que vai auxiliar os escritórios a conseguirem mais resultado com menor desgaste tendo um custo menor ou seja você vai ter que trazer quais aspectos interessam a pessoa e se ela achar isso interessante ela aceita que você atinge o objetivo intrínseco ou seja sempre para o outro e aí você ganha sua aprovação eu pego um exemplo do gerente de banco que liga para você e fala assim olha você não quer adquirir um seguro de vida não e a pessoa fala assim mas porque eu deveria ele fala assim pô para me ajudar a bater minha meta você acha mesmo que eu tenho algum interesse de bater a sua meta né eu quero saber o que eu ganho com isso então se você mostra o benefício mostra a vantagem de ter um seguro de vida a pessoa pode ser que ela compre e bata a sua meta então sempre pensando no que você oferece e o que você ganha de tabela então sempre que eu falo alguma coisa sempre que eu comunico alguma coisa eu tenho interesse não só da pessoa entender muitas vezes a comunicação é ligada ao entendimento do outro mas a gente tem que ir muito além do entendimento a gente tem que ir na tomada de decisão na influência que a gente tem na tomada de decisão então só comunicar a pessoa pode entender e não comprar a sua ideia eu preciso que ela entenda e compre a sua ideia então é muito além de comunicar é de influenciar o outro na tomada de decisão então saber qual o objetivo, o que você quer tem gente que vai falar e nem sabe o objetivo vai falar sobre o que? não, vou falar sobre a minha empresa não, mas falar o que? não, vou lá mostrar a empresa isso acontece muito quando a pessoa entra na empresa aí vai lá um departamento vou pegar de recursos humanos, mas outros departamentos também fazem isso hoje a gente vai mostrar aqui um pouquinho da empresa para vocês aí fala um monte de coisa que a pessoa não entende nada, não decora nada fala de organograma você acha que alguém vai lembrar alguma coisa do organograma no primeiro dia do trabalho? não vai lembrar nada, nem conhece as pessoas você conhece quem é o presidente ou quem é a presidente, diretora a pessoa não tem noção do que você está falando então as pessoas vão mostrando coisas que elas nem sabem porquê elas vão seguindo uma linha que elas nem sabem porquê então o que a pessoa ganha nessa reunião? isso tem que estar muito claro na cabeça do comunicador e de tabela, claro, você vai ganhar as pessoas comprando a ideia sabendo o que cada setor faz então sempre pensando nos objetivos extrínsecos e índices só que para atingir o seu objetivo você tem que ter informações saber quem são as pessoas, para quem você está falando e mais do que isso você tem que equilibrar dois pontos fundamentais na comunicação um dos pratos dessa balança desses dois que eu preciso de equilíbrio um dos pratos é o conteúdo se você não tem um bom conteúdo, você não consegue comunicar suas ideias porque você não vai ter o que comunicar só que tem gente que acha que só dominar o conteúdo basta não, se eu sei o conteúdo se eu conheço o meu... ele fala assim, eu conheço o meu produto eu conheço o meu serviço eu falo bem a pessoa mente ela mente sem querer, claro mas ela mente na verdade, dominar o conteúdo é pré-requisito para qualquer comunicação eu quero que você pense não precisa responder mas se quiser responder no chat fica à vontade se você já teve alguma vez na sua vida um professor que você falou que ele sabia muito mas não sabia passar já aconteceu com o de vocês isso? não, esse professor sabe muito pena que não sabe transmitir a ideia é muito frequente olha só, a Monique disse que já aconteceu com ela Monique, a gente sabe o Simas também já é Carlos, vários, não é? Fernanda também obrigado pela interação de vocês o Fernando, o Jorge, a Nayara então assim, não adianta então, obrigado Getúlio também você, dominar o conteúdo Peter, Peter, o Peter, né? Viviane, muitas vezes vocês sabiam, se eu só fazer um adendo aqui que o LaTeX da UF é o único lugar do mundo onde não tem esse tipo de professor? é o único lugar do mundo todas as outras instituições do mundo tem professor que sabe muito mas não sabe passar tirando o LaTeX onde eu fiz lá o meu mestrado é o único lugar do mundo onde não tem esse tipo de professor mas, gente, tirando essa é a única exceção todos os outros instituições todos os outros lugares tem professor que sabe muito mas não sabe passar o professor Marcelo Meirinho meu orientador está aí pode confirmar então, tirando o LaTeX tirando o pessoal da UF bem mas vamos seguir com isso então, quando você sabe muito olha só isso, o Roger estuda lá sabe do que eu estou falando que é só gente que sabe muito sabe passar mas, então, o que eu quero dizer é que dominar o seu conteúdo é pré-requisito tem gente que fala não, quando eu domino eu falo bem quando eu domino e conheço o meu público eu falo bem mentira senão, não existiria o professor que sabe muito mas não sabe passar não sabe transmitir não sabe trazer a sua ideia não sabe construir a ideia ele sabe muito quando a pessoa fala isso ela diz que ele domina o conteúdo mas não conseguiu trazer algo relevante para a turma ou para quem ouve para o ouvinte ali então, o conteúdo é fundamental mas o outro prato dessa balança que é o que realmente influencia as pessoas é o prato da forma é como você diz ou seja as pessoas não ouvem exatamente o que você diz elas ouvem como você diz as pessoas não ouvem o que você diz exatamente o que você diz elas ouvem como você diz então, eu vou trazer aqui alguns exemplos tá legal? imagine que eu chegasse aqui perfeito, Marcelo obrigado pela sua participação eu vou acompanhando o chat aqui com você a gente vai trocando mas se for uma pergunta eu vou deixar mais para o final como combinado inicialmente então, eu estou pensando o que houve e como deixa eu dar um exemplo como isso funciona se a forma for contra o conteúdo se a forma bater de frente com o conteúdo a forma prevalece então, deixa eu dar um exemplo as pessoas ignoram o conteúdo se isso acontecer deixa eu dar um exemplo chegasse aqui e fosse começar a minha palestra com vocês e começasse falando assim olá pessoal boa noite quero falar da minha alegria de estar aqui hoje esse convite maravilhoso professor Marcelo e todos do LaTeX para atender vocês uma alegria gigante Getúlio você não tem noção não vi a hora estava empolgadíssimo e vamos lá prometo aqui uma palestra dinâmica motivadora e prometo que o tempo vai voar você nem vai sentir o tempo passar você concorda que eu tive pessoas que saíram da nossa reunião se a pessoa se a pessoa entrou agora a Maria Angela também a Tatiana além do Getúlio aqui se a pessoa entrou agora ela saiu porque ela falou meu Deus o que eu quero dizer a você é que você desistiu da minha reunião mas eu só falei coisas boas eu falei que eu estava muito feliz que era uma alegria que eu estava muito empolgado que ia ser dinâmico que ia ser motivador que o tempo ia passar rápido foi isso que eu falei por que você desistiu porque você não ouviu o que eu disse você ouviu como eu disse por que que e-mail e WhatsApp tem tanto problema porque só tem conteúdo e não tem forma as pessoas interpretam as coisas de forma diferente então assim eu mando e-mail aqui vou pegar o exemplo para o Getúlio e bota assim Getúlio eu não disse que a Tatiana errou escrevi ou no WhatsApp escrevi Getúlio eu não disse que a Tatiana errou então ele pode entender de algumas maneiras vou falar três delas nessa frase curta fala assim Getúlio eu não disse que a Tatiana errou é uma possibilidade outra Getúlio eu não disse que a Tatiana errou é uma outra possibilidade e outra Getúlio eu não disse que a Tatiana errou são interpretações dentro da mesma frase mas sem a forma as pessoas pegam interpretações muito diferentes então infelizmente isso acontece muito na logística nossa mas em quase todos Getúlio assim o problema de comunicação de acordo com o PMI no Instituto de Gerenciamento de Projetos diz que é o maior problema das empresas a comunicação e por que que isso acontece? porque as pessoas focam muito no conteúdo e como eu falei o conteúdo é pré-requisito mas elas não se preocupam tanto com a forma e aí a forma de abordar pega a pessoa interpreta muito diferente ironia é um grande exemplo disso pessoal ironia fala assim você vai no aniversário do Marcelo Meirinho? e eu falo vou com certeza pessoa maravilhosa meu orientador amo nossa pessoa super tranquila estou lá pego uma cadeira e me espera que eu estou chegando parece que eu não vou não é? mas assim eu falei vou estou lá uma pessoa querida foi o que eu falei mas você entendeu um certo sarcasmo uma certa ironia que só é possível perceber se você prestar atenção na forma então o que é a forma? o que é isso que influencia as pessoas? a forma tem três elementos expressão corporal expressão facial e tom de voz são os três elementos expressão corporal facial e tom de voz então só o tom de voz pode dar completamente o sentido vou falar aqui a mesma frase mas dando ênfase em coisas diferentes então aqui falar assim esse projeto vai trazer para a gente um retorno de até 70% vou falar a mesma frase mas dando ênfase em outro lugar esse projeto vai trazer para a gente um retorno de até 70% só essa esse destaque primeiro 70% depois no até faz com que você entenda que o primeiro projeto tem algo melhor mas é a mesma frase eu dou destaque naquilo que me interessa ou que importa ao meu cliente ou a minha plateia então forma o conteúdo se você vai falar para alguém eu já entendo o que você sabe mas o que faz a diferença hoje na forma acontece isso muito nas empresas hoje a pessoa fala ah fulano de tal sabe muito menos do que eu e consegue uma promoção pode ser por isso porque ele consegue expor a ideia ele consegue colocar a ideia para o outro de uma melhor forma do que você porque é isso o professor que sabe muito não sabe passar isso as pessoas preferem um professor que saiba menos mas que saiba passar e sem desmerecer o conteúdo e sem desmerecer qualquer título muitas vezes isso acontece então forma associada ao conteúdo não é o que você diz mas como você diz deixa eu trazer um elemento outro elemento muito importante para a gente fechar essa parte mais ligada ao cenário a interpretação para depois falar mais de estrutura de como a gente pode iniciar e fechar as nossas apresentações tornando a nossa comunicação interessante e impactante um item que tem um professor da escola de Harvard obrigado Paulo obrigado mesmo um professor da escola de Harvard chamado Stephen Arthur Pinker ele cunhou uma expressão chamada de maldição do conhecimento maldição do conhecimento até na minha dissertação eu citei isso porque eu falei da comunicação em aulas em como a gente pode a gestão de pessoas ligadas principalmente à comunicação foi a minha minha dissertação eu no Atec na UF que me convidou hoje para falar com vocês eu eu botei lá maldição do conhecimento citei maldição do conhecimento maldição do conhecimento é quando você sabe muito sobre um tema que você perdeu a noção do que é básico e todos nós sabemos muito sobre os nossos temas qualquer pessoa nessa sala sabe muito sobre o seu tema o problema é que a gente parte da ideia muitas vezes que o outro também conheça ou seja o que é óbvio para a gente pode não ser óbvio para o outro e eu vou trazer alguns exemplos de onde a maldição do conhecimento acontece três elementos em que ela acontece bastante primeiro siglas nós usamos siglas como se todo mundo dominasse a sigla da nossa área segundo termos técnicos termos da nossa área que a gente usa como se todo mundo conhecesse como se todo mundo interpretasse e terceira e campeã mundial terceira e campeão mundial estrangeirismos palavras e outro idioma essa aí é a recordista mundial de problemas o nosso país então campeão brasileira pelo menos ela é isso aí daqui da cita de artigos também acontece muito Mariângela falou que perfeito verdade né então pegando aqui esses três elementos eu quero conversar com vocês como é que a gente faz o outro entender para comunicar de forma eficaz porque eu quero dizer que você pode ter o melhor conteúdo do mundo se a pessoa não entender não adianta se eu falar outro idioma aqui em russo e você não entender pode ser o melhor projeto do mundo posso falar os números da mega cena que você não vai saber não vai adiantar nada então esse é o ponto maldição do conhecimento você quando fala alguma coisa a pessoa tem que interpretar porque se ela não interpretar é zero de chance dela comprar a sua ideia se ela interpretar tem chance ou seja se ela entender tem chance se ela não entender é zero é assim que funciona vamos lá siglas outro dia eu perguntei numa sala olha o pessoal da área de direito a Giovana falou que eu atendo muito a área de direito atendo muitos escritórios no Brasil e eles realmente são muito fortes mas nos jargões não é isso? nos jargões eles são muito usam muito eu vou citar algumas aqui Giovana em relação a isso olha o Getúlio botou aqui na área de operações que é uma interna briga se é PCP estátile ou início de linha olha só olha só que dor de cabeça e aí o pessoal fala assim Getúlio vai lá no PCP tá? aí ele tá a pessoa não sabe olha só que coisa chata fica sem graça de falar que não sabe é normal isso em qualquer lugar numa aula imagine lá na UF eu tô lá na aula do meu mestrado me formei mas assim a pessoa tá lá no seu mestrado agora profissional tá fazendo e aí o professor fala assim gente todo mundo lembra do que a gente conversou na aula passada não lembra? quem é o louco que vai falar que não? e é claro que eu não lembro mas eu não vou falar que não que vai parecer que eu sou o único que não estudou o único que não sabe nada então na verdade as pessoas não lembram mas se o professor faz isso ele me bota em xeque ele bota numa situação desconfortável ó trabalha numa administração praticamente desenvolvemos um idioma próprio exatamente deixa eu dar um exemplo aqui como eu falei eu vou trazer um conceito e exemplos pra que vocês possam aplicar no dia a dia o objetivo é esse não só ficar na teoria mas sim de forma bem prática por exemplo um dia eu cheguei numa turma e falei assim gente o que significa a sigla PDV e o cara falou ponto de venda e eu falei mas pode ser plano ou programa de demissão voluntária não é? e olha só a dor de cabeça porque as vezes o contexto te ajuda mas nem sempre imagine se eu chego Maria Ângela pra você e falo assim vou pegar um exemplo aqui Maria Ângela chega pra mim e fala assim Miziara ou plano de desenvolvimento de vendedores olha só é uma outra possibilidade também olha só que legal o Paulo falou aqui eu acabei não mencionando o Paulo o Chávio já estava muito com a linguagem corporal perfeito sem exatamente as palavras a expressão quando a pessoa faz assim então tem que ser coerente a forma tem que ser coerente com o conteúdo tá feliz tem que ter cara de feliz bom dia tem que ter cara de bom dia o dia eu cheguei no lugar e falei bom dia o cara falou assim ele falou bom dia mas me disse o que? morra bom dia não péssimo dia foi o que ele falou então acabo entendendo dessa forma então voltando ali a sigla como a gente comentou imagine que a Maria Ângela chegasse e falasse Miziara fala lá com o Getúlio que a gente está pensando em botar ali no nosso programa de demissão voluntária mas assim ele gosta muito de trabalhar aqui não sei se ele vai querer mas sugere só um dá lá para você ver eu vou lá falar com o Getúlio eu falo Getúlio eu queria conversar com você e Getúlio entende o PDV como programa de desenvolvimento de vendedores eu falo Getúlio eu queria falar com você rapaz que a gente está pensando é só um pensamento ainda não está nada certo mas te colocar no PDV o que você pensa? Getúlio fala assim Miziara não faz isso comigo era tudo que eu queria não brinca assim eu falei não estou falando sério nossa rapaz isso é um presente que a empresa está me dando você não tem noção olha eu vou dar uma festa hoje e eu volto para o Mariângelo e falo Mariângelo lembra que a gente achava que o Getúlio estava feliz de trabalhar aqui? ele odeia trabalhar aqui ele falou vai dar uma festa quando sair desse lugar ela que é isso? é ou seja só porque ele não entendeu ou seja se você não entender quando eu comunico é ruim mas se você achar que entendeu é pior quando a gente não entende a gente tem que associar com alguma coisa que a gente saiba CD pode ser o compact disc e pode ser o centro de distribuição eu sei lá que CD a pessoa está falando árvore de natal no petróleo árvore de natal saindo indo para as expressões técnicas que as pessoas usam não é árvore de natal a pessoa fala árvore de natal só em dezembro vai te levar um pinheiro não é isso exatamente para extração do petróleo então o que você entende sigla PF pode ser polícia federal pode ser prova final pode ser pessoa física tem várias possibilidades prato feito tem várias possibilidades então quem garante que o que tem na minha mente é o que você pensa então o que eu preciso fazer já que eu tenho que usar uma sigla já que eu muitas vezes necessito usar eu vou precisar fazer a tradução sutil da sigla o que não fazer que é o que 99% das pessoas fazem eu sei que ninguém nessa sala nenhuma das 70 pessoas aqui faz estou pensando fora dessa sala aqui nós temos pessoas diferentes e especiais fora dessa sala muita gente erra 99% das pessoas erram elas usam a sigla e fazem assim duas formas de não traduzir a sigla deixa eu te explicar que a gente sem querer faz fala assim pessoal teve uma decisão do STF STF todo mundo tranquilo quem é que vai dizer que não fala pra mim quem é que não sabe vai falar assim desculpe chefe perdão eu não sei o que você está falando concorda que é difícil que parece que todo mundo deveria saber quando eu falo dessa maneira STF todo mundo né gente e aí eu vou fingir que entendi e vou perguntar pro meu colega meu amigo do lado pra ver qual época não vou perguntar pra minha liderança ou pro meu professor difícil e a outra forma igualmente ruim acho que um pouco pior é assim bem gente teve uma decisão do STF que pra quem não sabe é o Supremo Tribunal Federal agora me chamou de ignorante como pra quem não sabe pra quem sabe pra quem não sabe é a mesma coisa então pra quem não sabe parece que só você sabe quando você fala isso eu sei que a sua intenção não é essa a sua intenção é de ser generoso ser colaborativo auxiliar a pessoa mas a pessoa pode entender como se estivesse dando uma aula pra ela da sigla imagina aqui que eu falasse siglas óbvias pessoal outro dia eu tava vindo passei pra uma blitz da PM que pra quem não sabe é a polícia militar você fala pô tá de brincadeira que esse cara me explicou que era PM e aí começa na terceira a pessoa fica chateada então como é que você faz traduz de forma sutil bem gente teve uma decisão do STF do Supremo Tribunal Federal que disse que a partir da semana que vem pronto acabou agora eu posso falar STF um bilhão de vezes que ninguém vai ficar chateado então faça a pessoa entender de forma sutil é claro é claro que existem siglas que são óbvias que não precisam de tradução por exemplo todo mundo aqui na sala sabe o que significa a sigla GPS né guia da previdência social não tem como errar então quando não tem como errar não precisa traduzir SMS Secretaria Municipal de Saúde não tem como errar então quando não tem como errar não vem com essa que não tem como errar pra cima de mim então tem como errar qualquer sigla tem como errar eu atendi um tempo atrás a Vale e aí tinha o RH o Departamento de Recursos Humanos mas tinha o relatório de homologação que era também o RH então são interpretações diferentes dependendo da empresa dependendo do setor tudo isso pode acontecer então tradução sutil na sigla os termos técnicos também os jargões da área como aqui muito bem citado na área do direito muito comum a pessoa fala despachar com o juiz o que é despachar com o juiz é falar sobre o caso lá com o juiz a pessoa não é obrigado a saber você fala gente o advogado fala despachar com o juiz despachar com o juiz todo mundo conhece né e aí você vai fingir que sabe muitas vezes vai perguntar para o seu colega então cuidado com essas expressões que a gente usa das nossas áreas que o outro pode não entender e o recordista de problemas para a gente avançar é o estrangeirismo as palavras do outro idioma esse aí é recordista de problemas o dinheiro que aconteceu comigo pessoal o rapaz falou assim professor posso te passar um e-mail eu falei pode ele falou então é que eu vou te mandar um invite é que a gente vai ter uma reunião de kickoff para passar um overview para o público porque nós queremos promover uma mudança de mindset nós temos um target mas o nosso budget está mais curto e o nosso deadline é dia 30 eu queria contar com o senhor eu falei pode contar desde que você defina o idioma que você vai falar porque você não escolheu exatamente o idioma que você está falando você pode escolher inglês ou português mas os dois juntos complica um pouco então assim as pessoas usam de forma natural isso não tem problema você usar de forma natural se as pessoas interpretarem e entenderem o que você está falando então cuidado com isso quando você fala então faça a tradução sutil outro dia eu estava num lugar numa palestra e a pessoa falou assim não porque aqui a gente só trabalha com se level e eu não conhecia essa expressão e aí quando você não sabe o que você vai fazer você vai tentar achar e aí na minha cabeça você começa a associar com isso eu falei bem se level se é mar level é nível nível do mar eu falei mano mas não é nível do mar na palestra não faz sentido eu joguei no google se leve o que o google deu nível do mar eu falei não é nível do mar com certeza não é nível do mar perguntei para um amigo meu que estava ao meu lado o Leonardo também é grécio do mestrado do latec em sistema de gestão que eu recomendo fortemente só para reforçar com vocês foi o que eu escolhi para fazer virei para Leonardo que também era da minha turma e eu falei assim Léo que raios que raios é C-level e Léo falou assim nem ideia nem ideia perdão quando ele falou nem ideia eu falei bem se o Léo não sabe muita gente que não sabe e aí um cara atrás de mim falou Miseara C-level é o nível C é o CEO CFO é a vice-presidência e a diretoria da empresa eu falei ah tá não só estava confirmando aqui é claro que eu não sabia não é órgão que eu não sabia eu só estou dizendo que eu todo esse tempo que eu estava buscando a resposta eu não estava sendo eu não não era influenciado por ele porque tudo que ele dizia eu não estava prestando atenção então isso atrapalha demais a nossa conversa então faça essa tradução sutil deixa eu caminhar para um último aspecto aqui da nossa conversa nós estamos aqui há 30 minutos 35 minutos conversando desejo que o tempo tenha passado rápido aqui para vocês mas vamos seguir porque eu depois quero responder algumas questões de vocês então deixa eu só voltar um ponto só fechar com esse ponto são dois pontos que eu quero falar de como iniciar e como fechar a sua apresentação a sua comunicação quando eu digo apresentação apresentação de ideias a sua ideia o que você quer transmitir à pessoa pode ser um projeto pode ser uma reunião pode ser uma palestra então assim o início os momentos mágicos de qualquer comunicação seja por e-mail seja presencialmente seja virtualmente como a gente agora os momentos mágicos são início e final são os momentos que você tem mais as pessoas conectadas a você é o momento que elas têm mais atenção início e final não mesmo elas podem se perder mas início e final elas estão prestando atenção quando você fala assim bem, vou finalizar como último item a pessoa volta a você e quando você começa as pessoas estão prestando atenção obviamente então no início a recomendação é que você não contextualize muito antes de falar qual o benefício aquilo que a gente falou lá no início o que a pessoa ganha com o que você fala porque eu vou dar algum exemplo uma coisa é falar assim turma eu vim mostrar pra vocês como reduzir em 30% o seu custo fixo hoje na sua empresa falou opa quero essa mágica como é que faz então eu já trago de cara o benefício do que eu quero falar não é o que a gente costuma fazer a gente costuma construir um raciocínio pra ao final falar que vai dar 30% de desconto vai conseguir 30% de redução as pessoas não tem tempo pra chegar nesse benefício o que acontece é que você começa no contexto e as pessoas não chegam ao final e aí no final você pode ter a melhor coisa do mundo que as pessoas não vão entender então traga de cara o que a pessoa ganha com o que você fala então aqui comecei olha gente vou falar com vocês de como você vai comunicar suas ideias com qualidade tendo menos esforço físico e mental pra conseguir mais resultado que você consegue entendendo técnicas de comunicação assim que deve começar porque como é que a gente costuma começar eu digo a gente quase todo mundo se você não tiver técnica você acaba fazendo assim deixa o melhor pro final e aí como é que começa no contexto olá pessoal tudo bem com vocês muito bom estar aqui com vocês pra falar de um tema tão importante e eu quero conversar com vocês entendendo que nós passamos por um momento difícil um momento de pandemia as comunicações estão distantes e a pessoa está assim meu Deus o que esse cara vai falar você não sabe pra onde eu vou mas por que as pessoas fazem isso porque elas sabem a direção elas sabem o final da história então a literatura chama de enquadramento fala que você tem que enquadrar a pessoa no que você quer então uma coisa é falar assim olha eu tenho aqui dois projetos pra apresentar pra vocês o projeto A e o projeto B é uma forma mas uma melhor seria assim gente eu tenho aqui dois projetos pra apresentar pra vocês e quero mostrar porque que o projeto A é melhor que o projeto B eu já te direcionei você agora já presta atenção no projeto A de uma forma diferente então cuidado pra não botar deixar o aí depois de meia hora pessoal bem por tudo isso que eu apresentei nós entendemos que o A é melhor que o B agora depois de meia hora não você já tem que me direcionar pra todos os argumentos se conectarem ao início pensa por exemplo você tá vendo tá no Facebook deixa eu dar um exemplo no Facebook tá lá e tem um vídeo de oito minutos esse vídeo de oito minutos tem a chamada dele assim sobremesa maravilhosa para fazer no final de semana sobremesa maravilhosa para fazer no final de semana esse vídeo de oito minutos é um vídeo longo pra internet qual o primeiro quadro desse vídeo é a sobremesa pronta é a sobremesa pronta e aí se você gostar o que você vai fazer é assistir a oito minutos de vídeo só que imagine que começasse assim sobremesa maravilhosa para fazer no final de semana e começasse assim vamos lá pessoal deixa eu passar uma receita boa pra vocês anota aí quatro ovos aí a pessoa mas é pra que? quatro ovos não calma sem ansiedade vamos chegar lá espera oito minutos você vai entender não ninguém aguenta então eu preciso de cara falar as pessoas não querem saber o que você tem a oferecer elas querem saber como funciona então eu vou reduzir em trinta por cento seu custo fixo no escritório a pessoa opa gostei como? pensa que o seu público tem que perguntar você pensa assim como? como é que faz isso? pra que? como é que funciona? mas a pessoa falou não eu tenho aqui um projeto maravilhoso que eu vou explicar pra vocês não disse nada é como um professor uma vez que eu fiz um treinamento com ele pra aulas e ele falou assim que ele começava a aula de matemática financeira dele falando assim gente matemática financeira é difícil mesmo se você não prestar atenção nem adianta virar aula se você faltar um dia esquece aqui é exercício é pegada firme é forte metade da turma desistia do curso não é? a pessoa desistia né gente a pessoa desistia e aí o que acontece? eu falei professor por que você está fazendo? não porque eu gosto de definir regras eu falei não você gosta de aterrorizar as pessoas é um pouco diferente então definir regras é uma coisa aterrorizar outra coisa e ele falou mas onde eu estou errando? eu falei em tudo vamos ver como é que a gente pode consertar isso e era um cara apaixonado pela disciplina dele como é que esse cara começa hoje a disciplina dele? porque ele dá um curso numa pós-graduação de recursos humanos então são pessoas que não são de exatas ainda então é ainda mais difícil delas entenderem e gostarem da disciplina e como é que ele começa hoje? começa assim pessoal essa matéria tem um único objetivo fazer com que nunca mais na sua vida você seja enrolado ou enrolada na hora de comprar um carro um apartamento ou qualquer financiamento que você venha fazer eu vou mostrar pra você como fazer a conta pra economizar dinheiro e gastar com quem realmente importa que é a sua família começa a ficar mais fácil da pessoa entender a razão de ouvir aquilo porque senão ela pode achar que não precisa e claro que precisa só que se eu não comunicar a necessidade da pessoa entender aquilo ela acha que não precisa é igual meus cursos de comunicação eu faço curso de comunicação e aí a pessoa fala assim ih, eu não preciso ter o curso não eu falo, por quê? não, porque eu sou a maior cara de pau vou lá e falo eu falo, meu Deus a pessoa é tão ignorante no tema ela nem sabe que não sabe ela acha que ser cara de pau é comunicar com qualidade claro que o cara de pau tem mais facilidade mas garantir sucesso só porque você é cara de pau é realmente difícil, não é? então sempre pensando em desenvolvimento mas eu tenho que ir de cara para trazer o que a pessoa ganha e só para ir para o último momento mágico que é o final como você conclui você, a maioria das pessoas faz uma conclusão péssima e a gente está pensando aqui se você faz não tem problema nós falamos nós só comunicamos nós precisamos influenciar a decisão por isso que eu estou dizendo é claro, a gente termina comunicando mas eu quero que a pessoa tome a atitude que eu gostaria se eu vou vender um livro eu quero que ela compre o livro ao final se eu vendo um projeto eu quero que ela compre o projeto se eu passo uma proposta eu quero que ela compre aquela proposta e não é só comunicar então é lei isso que a gente está falando aqui de comunicar de forma eficaz para gerar esse entendimento e comprar a ideia na conclusão a maioria das pessoas certamente você já viu isso acontecer termina assim com uma conclusão ótima olha como dá vontade de você pegar e assinar um contrato milionário olha só a pessoa termina falando assim bem, então é isso não dá vontade de assinar um contrato milionário quando a pessoa fala é isso vai lá e fala assim bem, então acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar bem, gente acho que era isso por hoje nossa senhora então isso aí é para dizer que acabou é como se assim vocês do público não entenderam mas acabou é isso que a pessoa fala o que você deveria fazer na conclusão você deveria trazer para a pessoa o que você quer dela olha, você prometeu um projeto interessante ou um produto interessante e depois trouxe bons argumentos para a pessoa entender que aquilo era fundamental depois você tem que concluir concluir você tem que levar a pessoa a uma ação você tem que chamar a pessoa a uma ação ou levar a uma reflexão você tem que dar um comando a essa pessoa claro que um comando sem ser grosseiro então você vai ter que usar um verbo no imperativo então vamos botar que seja o caso que fosse o caso apresentei aqui o programa de mestrado profissional do LaTeX falei, bem pessoal então inscreva-se agora no nosso mestrado eu tenho certeza do sucesso de vocês então eu falei inscreva-se olha, faça parte dessa turma que vai iniciar agora faça a sua inscrição a televisão fala isso matricule-se já fique em casa olha o comando fique em casa é um comando jogue o lixo no lixo beba com moderação faça a sua parte inscreva-se no canal deixe o seu like não é isso que as pessoas falam então use esse comando a seu favor muita gente termina às vezes um e-mail falando assim ah, qualquer coisa fala comigo qualquer dúvida estou à disposição que qualquer dúvida eu não estou com dúvida eu estou com certeza de contratar então para iniciarmos o projeto estou à disposição para assinarmos o contrato estou à disposição traga coisas positivas assertivas e não problemas eu não quero qualquer dúvida eu não quero que você esteja à disposição para dúvida para mim eu quero que você esteja à disposição para a gente iniciar um projeto então é uma mudança de cabeça aqui para que a gente diga o que a gente quer e não o que a gente não quer porque no seu e-mail você vai fechar com dúvida vou botar uma dúvida na minha cabeça sem necessidade então no final você tem que dar o comando então faça inscreva-se faça a parte fique em casa detalhe não condicione o comando tem gente que fala assim ah, se você gostou da palestra divulga para os seus amigos não, não tem se eu vou falar divulga para os seus amigos eu tenho certeza que eles vão conhecer um conteúdo brilhante e importante para a vida deles e aí vai divulgar quem quiser eu estou pensando aqui no meu caso você vai pensar no seu projeto então você pode saber cada vez mais em relação a isso eu então comece já direcionando as pessoas enquadrando no que você quer e finalize dizendo aquilo que você deseja que a pessoa faça ao final eu vou para a parte final da nossa conversa vou finalizar a nossa conversa eu quero reforçar que foi uma alegria estar aqui nesses 42 minutos aqui com vocês eu vou agora abrir para algumas questões o professor Marcelo vai me auxiliar vai falar aqui com vocês ele também vai falar algumas coisas antes da gente conversar estou vendo meu amigo Paulo foi da minha turma aqui também pessoa maravilhosa maravilhosa um ser humano sensacional uma alegria ter ele aqui também alguns colegas aqui de turma mas o Paulo é uma pessoa extremamente especial a Elane que me ajudou também o tempo inteiro o Leonardo que divulgou o nosso treinamento o professor Sérgio França também um cara muito querido Oswaldo Queiras nossa muita gente legal nesse mestrado conheci fiz grandes amigos e isso me auxiliou bastante no meu desenvolvimento eu quero claro indicar aqui o mestrado profissional da UF da do Latec que é foi o que eu fiz o que eu escolhi e eu aprendi muito e fiz grandes amigos e também o meu perfil nas redes sociais o arroba professor Miziara onde eu falo sobre todos esses temas de comunicação e negociação que são a minha vida eu vivo de treinar pessoas eu tenho grande alegria nisso e sou apaixonado pela educação e vocês podem contar comigo no que vocês precisarem no que vocês quiserem eu estarei 100% à disposição professor Marcelo muito obrigado pelo convite agradeço a presença de todas as pessoas aqui pelo tempo de vocês desejo realmente que a partir de agora vocês coloquem essas técnicas em prática e consigam cada vez mais sucesso muito obrigado e até uma próxima Guilherme obrigado pela sua palestra é uma palestra divertida que além de a gente aprender a gente rir muito se ver em várias situações dessas é isso aí o pessoal rio com desespero muitas vezes exato e muito do que você fala se aplica ao mundo acadêmico também a questão da didática a forma como que você apresenta a informação no trabalho acadêmico também trazendo para o mundo acadêmico claro antes de abrir para perguntas do pessoal tem duas perguntas postadas aqui no chat uma da Monique e uma do Tiago ótimo eu queria te fazer uma pergunta e na sequência a gente passa para as perguntas e o Tiago podem inclusive abrir o microfone depois se quiserem e fazerem a pergunta diretamente como é que a gente avalia se a gente está comunicando bem ou mal quais são os sintomas legal Marcelo nós temos algumas possibilidades quando eu estou presencialmente na maioria dos casos ou aqui virtualmente mas com algumas câmeras ligadas eu vou perceber na expressão das pessoas na verdade eu só consigo saber se eu comunico com qualidade pelo feedback pelo retorno das pessoas quando eu faço uma aula gravada que eu acabo fazendo muitas também eu gravo aulas as pessoas elas têm esse retorno eu vou ter depois o feedback continua acontecendo só que ele é depois que acaba a aula então o aluno pode falar assim olha adorei a sua aula olha isso aqui eu achei que não sei o que ele vai conversar comigo aqui eu tive aqui algumas pessoas com o vídeo que acabaram ficando aqui com o vídeo e aí eu eu tenho um retorno dessas pessoas mas presencialmente é pela postura das pessoas não só a postura não é mas a interação a pessoa que concorda a gente precisa prestar atenção por isso que aquela pessoa que fica lendo os slides para o público fica de costas lendo os slides ela não consegue bom retorno e você falou um negócio legal Marcelo pegando essa pergunta obrigado as pessoas que estão comentando aqui agradecendo a palestra foi uma alegria trabalhar com vocês essa pessoa você já deve ter escutado Marcelo nossos colegas assim não você está nervoso olha para o horizonte não faça isso tá pessoal não faça isso porque vai parecer que você ignora a plateia vai parecer que está lendo alguma coisa não você tem que olhar para o público para as pessoas que foram lá assistir que foram prestigiar a sua apresentação então as pessoas que vão consumir aquela informação porque uma vez o rapaz falou assim Guilherme você deu uma palestra não sei onde foi legal eu falei olha eu acho que sim mas eu a minha proposta é que você pergunte aos alunos porque é assim é só assim que você vai saber porque o professor muitas vezes ou o palestrante fala assim rapaz não foi boa a minha palestra eu falo por quê não dei todos os exemplos que eu tinha que dar eu não falei tudo que eu tinha para falar eu estava um pouco nervoso eu estava com febre isso é somente uma percepção dele não sei se o público percebeu que estava com febre o público não sabia o que você tinha preparado para falar então se você pular alguma coisa não é exatamente um problema aqui se eu pulei alguma coisa as pessoas não sabem eu não pulei mas se eu tivesse pulado ninguém ia saber então assim cuidado para não se cobrar botar em você isso quando na verdade você vai saber se foi bom se o público falar que foi bom é assim que funciona perfeito Guilherme estava vendo aqui algumas perguntas a Tatiana se deixou o curso para melhorar ou o Guilherme oferece curso inclusive de oratória eu fui para fazer também mas não consegui ainda me encaixar eu tenho dois cursos de comunicação eu faço normalmente presencial e tenho gravado nesse momento eu estou fazendo pelo Zoom pela outra plataforma plataforma digital em que eu boto no máximo 15 pessoas para que eu possa interagir com todo mundo eu fechei uma turma agora foi muito legal eu tive 15 pessoas e eu vou abrir uma agora em agosto então a pessoa que deseja a Tatiana ela pode me seguir lá no arroba professor Miziara no Instagram que lá eu sempre boto os cursos aí tem esse que é via Zoom que é igual o presencial só que eu interajo com as pessoas aqui e realmente não tem nem a diferença é mínima para o presencial as pessoas interagem muito é muito legal e tem o gravado para as pessoas que querem olhar depois com calma então tem um curso gravado que eu chamo de online e esse do Zoom é ao vivo e online foi a primeira vez que eu fiz e agora a segunda foi muito legal então a Tatiana será muito bem-vinda e fala depois que você vier a palestra aqui que eu vejo desconto para você Tatiana fica combinado assim tem colegas que foram são profissionais do mercado e que foram fazer apresentações internacionais a gente indicou Miziara ou seja além do curso em turma também tem as atividades consultivas que ele realiza que são muito proveitosas são muito úteis pessoal que foi a prova do AB sim apresentação tese de doutorado apresentação de doutorado muito bem-vindos eu queria abrir aqui o chat para quem quiser trocar uma ideia rapidinho com o Miziara eu estou copiando essas perguntas que estão no chat pessoal e especialmente o pessoal colocou as perguntas se depois puder mandar o e-mail no chat também que eu copio e aí também não tomar muito tempo do professor Miziara que ele também tem outras atividades eu repasso os nomes e os e-mails para o professor Miziara também claro então fique à vontade o chat para fazer uma primeira pergunta o Zé Carlos botou aqui já sabe como no artigo dele que nada de então é isso é mesmo nada de então é isso fala assim bem então com base nisso nós entendemos que é possível melhorar então assim fecha com a ideia que você projetou a sua tese a sua ideia então mostra o que você defendeu o tempo inteiro na sua dissertação por exemplo então isso é interessante aí você fecha para a pessoa ficar com isso na cabeça bem com base nisso eu entendo que se a gente na minha lá eu entendo que se a gente eliminar ou minimizar os ruídos de comunicação os alunos vão sair mais satisfeitos e o professor vai ter menos desgaste na sala de aula por exemplo é o que você quer que fique na cabeça da pessoa lembre que do final é que as pessoas vão se lembrar pessoal deixa eu fazer pergunta aí fala mestre boa noite boa noite Getúlio tudo bem Oi Getúlio tudo bom tudo bom estou vislumbrado aqui com a sua palestra tem um amigo nosso que também está no chat o Jackson Mesquita e a nossa organização deu um desafio para a gente de estar inaugurando a universidade corporativa deles olha que legal e até você estava falando na palestra que acaba a gente pegando um público de setores diferentes você tem alguma técnica que você pode um pouquinho passar para a gente porque é um desafio enorme a gente gosta de transmitir conhecimento é só você ter um exemplo a gente está passando o curso de Lean e Six Sigma só que tem uma galerinha de contabilidade uma galerinha de financeiro uma galerinha da DM de vendas e a gente vê muita facilidade na galera da logística mas o pessoal da administrativa até como você disse eu pego às vezes o ponto focal uma colaboradora lá que ela não expressa linguagem corporal nenhuma e na terceira aula ela deu um sorriso foi como se fosse um troféu para mim a questão é uma técnica básica quando for pessoas de setores diferentes setores diferentes o ideal é quando você usar esses termos que tem muito termo em inglês e termos técnicos mesmo que é natural tem muita gente que já dá um glossário mesmo as pessoas chamam de siglário com as siglas ali mesmo e aí será que não vale botar uns 15 ali elementos para as pessoas no início uma ideia o pessoal olha depois ela ouve é uma ideia estou pensando aqui mas no discurso só você pode trazer o discurso sempre lembrar do termo técnico e a tradução sutil no início vai ser duro isso porque tem muitas expressões mas depois você vai poder falar a expressão à vontade não adianta também a gente não ter esse trabalho se o outro não compreender porque ele vai fazer errado ele não vai conseguir executar então esses são pontos importantes e quanto à postura a gente pode conversar mas depois você pode entrar em contato comigo lá pelo como é o professor Miser eu te passo o contato a gente conversa tá? nenhum problema pelo contrário vai ser uma alegria quanto à postura só um ponto importante é que a gente tem que estar com a maioria a gente vai focar no 100% mas vai focar na maioria você pode ter uma pessoa que está com parente internado não preste atenção em você você pode ter uma pessoa que está com dor de cabeça ou que tem que entregar um projeto hoje está em cima do prazo e aí você vai se decepcionar com a sua palestra quando 50 pessoas amaram e uma ficou ali fazendo alguma outra coisa eu sempre que pego uma avaliação de uma turma eu olho claro a crítica a gente tem que perceber mas pô se eu tive 50 elogios e uma crítica pode ser uma percepção dessa pessoa o problema seria se eu tivesse 50 críticas e um elogio e aí seria um problema então a gente vai pensar no 100% mas vai aceitar a maioria valeu mestre brigadão valeu obrigado a você querido deixa eu só falar um negócio rapidinho aqui enquanto o pessoal vai comentar da Rayane falou aqui como seria finalizar com uma reflexão Rayane reflexão também é um verbo no imperativo mas uma ideia mais de reflita é uma ação futura não é agora matricule-se já é assim aqui na minha palestra eu posso finalizar com uma ação falando assim Rayane eu peço que você comece a aplicar as técnicas a partir de amanhã então que você comece a aplicar a partir de amanhã uma ação outra assim Rayane eu queria que você saísse dessa palestra pensando como as reuniões seriam melhores se todas as pessoas conhecessem técnicas de comunicação é uma reflexão não falei pra você fazer nada falei pra você sair pensando então pense reflita imagine são possibilidades vamos lá mais alguém obrigado aí obrigado a todos pelas palavras agradecendo a LaTeX também obrigado Elayne pessoa sempre simpática sempre atenciosa botando aí o meu Instagram mais alguém quer falar porque são muito depois eu respondo a todas as questões de vocês mas alguém queria mais alguém mais quer fazer uma pergunta Oi Guilherme eu a Monique a Monique desculpe perdão vem Monique pode falar perdão eu tenho uma dúvida eu trabalho numa empresa e o maior problema que a gente tem é a falta de comunicação ou a falta de informação que chega que falta para o time por conta que só fica centralizada no gestor você tem alguma técnica para que isso possa melhorar? Olha isso teria Monique é que se a equipe se o gestor não passa essa informação esse gestor precisava de um treinamento alguém que conversasse com ele ali porque extrair essa informação vai ser mais difícil o que você pode fazer é buscar confirmar essa informação com ele mas é assim se a pessoa não passa essa informação imagine imagine a gente é que eu não quero entrar aqui em méritos políticos mas se você não tem uma informação fica difícil isso é em qualquer governo não estou fazendo qualquer crítica ou apologia aqui então assim se você não tem informação vou pegar o exemplo aqui sem entrar na seara política mesmo mas assim se você não sabe se pode sair da rua ou se pode sair se cada órgão dá uma informação a gente fica meio perdido e se não tiver informação então pior ainda então o que eu partindo da equipe que não recebe essa informação é aquilo que eu falei o Getúlio está lá apresentando se a pessoa está com um parente internado ele pode fazer de tudo que a pessoa não vai conseguir prestar atenção então acredito que seria interessante claro conversar com esse gestor pensando na ideia de gestão de conflitos tem um livro muito interessante que pode te auxiliar nesse sentido chamado Conversas Difíceis ele é um livro que ele não é tão eu tenho comunicação não violenta que muita gente fala ele é um livro muito bom mas ele é uma coisa mais de você buscar as informações o Conversas Difíceis é uma coisa mais hardcore mais pesada assim então acho que vale de você pegar essas ideias e conversar no mundo corporativo falar olha a gente não pegou isso e eu não sei como é que ele responde também então vai depender muito se você quiser depois conversar com mais calma comigo para eu entender mais do cenário e conseguir atender você de forma mais específica eu acredito que eu possa auxiliar melhor de uma forma mais específica tá mas são possibilidades conversar com a pessoa que ele faça um treinamento confirmar as informações ou confirmar com a sua equipe já que a informação não está tão aberta com a equipe o que as pessoas estão sabendo mas são paliativos o ideal seria que a comunicação chegasse da melhor maneira e a gente pode pensar algumas possibilidades para isso tá bem pessoal vamos fazer mais uma última pergunta ao Guilherme e aí a gente a gente encerra a gente está fazendo a gravação também e a gente depois vai disponibilizar isso lá pelo canal do LaTeX e pelo canal da Escola de Engenharia da UF também fica disponível lá no YouTube da Escola de Engenharia né imagina que o Marcelo Merim meu orientador eu perguntasse a direção e falasse não Guilherme não tenho como te atender não não tenho tempo eu ia fazer do meu jeito e possivelmente erraria né então assim se não chega a informação se eu não sei fazer um artigo se eu não sei fazer uma dissertação e não chega aí eu ou troco de orientador né mas eu não sei se a gente tinha a possibilidade de trocar essa liderança né se é assim que funciona ou vou conversar com ela para ver se porque sabe o que eu preciso fazer Monique eu preciso mostrar para essa pessoa que ela vai ter benefício se eu receber a informação essa é uma ideia interessante porque a pessoa às vezes ah não vou ficar de babá da equipe tem gente que pensa assim então fala olha é porque se eu errar também pega para a pessoa então eu como líder deveria ter a informação mais clara possível porque minha equipe acertando eu tenho menos retrabalho então mostre para ele os benefícios de passar essa informação e de repente ele ceda aí para você alguém mais alguém perdão Marcelo você estava falando eu só quis complementar isso mesmo se tem mais alguma pessoa que tira faz uma pergunta olá olá mestre olá Jackson tudo bem Jackson Jackson aqui tudo bem então eu sou o amigo do Getúlio que ele na sua pergunta pergunta me descreveu aí então mestre eu tenho uma pergunta assim eu sou responsável lá na empresa por treinamentos do pessoal tanto na esfera comportamental como na esfera técnica também do pessoal da área de logística é uma empresa de logística né legal e a gente faz a gente faz treinamentos nessas duas nessas duas vertentes a gente chama até falando sobre a comunicação em inglês é o soft to hard né soft to hard isso é o que é o soft exatamente então uma das coisas que eu vejo que as pessoas têm um pouco de dificuldade ao se comunicar e até mesmo ao passar algum tipo de treinamento por quê? uma vez que eu passo um treinamento do processo por exemplo de recebimento de uma mercadoria e a liderança tem que comunicar toda a equipe aquilo eu vejo que as pessoas têm um pouco de dificuldade em conseguir não ter a vergonha em se expor né pra fazer a comunicação sair de uma forma mais sutil e conseguir passar realmente a informação que é o que a gente o que a gente precisa dentro de um treinamento aí eu queria saber se você tem alguma técnica pra conseguir fazer com que aquele frio na barriga que a gente sente aquela tensão de estar falando em público ela se diminua se mitigue ou até mesmo elimine eu acho que eliminar realmente é muito difícil eu acho que toda vez que a gente passa num negócio principalmente quando a gente não conhece as pessoas o público entra já realmente com um pouco de frustração você não sabe qual é o contato qual o feedback que as pessoas vão ter quais são as carinhas que eles vão fazer ao a gente passar esse tipo a nossa comunicação a informação precisa e acontece isso então você tem alguma dica mestre quanto a isso a conseguir falar em público de uma maneira mais sutil e ainda assim conseguir passar a informação bem legal Jackson essa questão que você traz muita gente tem esse receio a maioria das pessoas tem o que eu costumo falar nesse ponto existem algumas técnicas sim mas o que eu mais confio e depois a gente pode conversar mais é que você precisa conhecer as técnicas de comunicação e estruturar o seu discurso na verdade eu digo que as pessoas não tem medo de falar em público elas tem medo de falhar em público elas não sabem como fazer então muitas vezes nós pedimos para alguém fazer alguma coisa e claro que tem gente que vai se desdobrando vai aprendendo no dia a dia mas muitas pessoas fogem disso a vida inteira então elas vão ter dificuldade é que nem você ir à academia toda quarta-feira você sempre vai sair dolorido porque o seu músculo não entendeu ainda aquilo você fala ai para a academia dói me deixa doído não se você for todo mês você não vai ter mais essa dor é a mesma coisa na hora de falar em público eu preciso conhecer as técnicas como é que eu inicio como é que eu conduzo como é que eu finalizo porque o receio vem muito da insegurança de eu não saber o que fazer e a gente não é treinado para isso nem na escola nem na faculdade a gente não é treinado então quando a pessoa sabe ela tem mais tranquilidade eu vou só fazer uma analogia aqui imagine que você porque tem muita gente que fala assim não porque tem gente que dá algumas dicas que auxiliam se você estiver tecnicamente preparado por exemplo não respira cinco vezes e vai lá cara eu só acho que você vai falar uma besteira com mais tranquilidade é só isso que eu acredito então assim se você respira e vai se você não tem o domínio é muito arriscado e existem vários isso aperta a caneta o pessoal fala assim olha apertar a caneta 30 anos atrás era uma boa dica hoje não mais não é? porque se você entra para falar imagine que eu estivesse falando com vocês com uma caneta na mão eu já estou dizendo que eu estou nervoso hoje as pessoas têm acesso a essa informação então se alguém está com uma caneta na hora de falar comigo eu já sei que a pessoa está nervosa e eu não acho que ela está nervosa porque ela não eu não acho que ela está nervosa porque ela não porque ela está nervosa para passar o melhor eu acho que ela está nervosa da pior forma e ela está nervosa porque ela não se preparou e ela está nervosa porque ela não sabe as pessoas pensam sempre o pior se eu começar a olhar o meu relógio aqui agora você vai achar que eu quero te dispensar quando não é verdade eu estou pensando na condução da nossa reunião então o que vale é o que o outro interpreta então entender já que só acabei estendendo aqui minha resposta entender quais são as estruturas o que fazer vai deixar mais fácil o que eu ia falar é que faça uma postura de alguém poderoso isso vale se você souber as técnicas porque se não vamos lá natação Jackson quer aprender a nadar vamos lá Jackson te levo lá para o meio da piscina falo Jackson agora mergulha eu disse não Miziara mas eu disse que eu quero aprender a nadar então mergulha vai lá não não dá eu falo não então tá então respira fundo cinco vezes e mergulha não vai adiantar nada ou seja uma habilidade como outra eu vou ter que te treinar primeiro no seco mostrar para você o movimento posso te mostrar alguns vídeos depois eu vou te colocar uma piscina que dê pé depois eu vou te colocar uma piscina que não dê pé depois posso levar para o mar o que acontece é que você pode até aprender a nadar se eu falar para você mergulhar pular e você não souber nadar você vai se debater e aí você vai sobreviver ao meio líquido eu quando pratiquei natação eu nadava muito tempo sozinho aprendi a nadar sozinho aí fui para uma aula de natação o professor falou assim nada aí para eu ver como você nada eu nadei ele falou Guilherme sabe qual é o seu problema é que você não sabe nadar você sobrevive ao meio líquido você está confundindo as coisas então assim as pessoas elas vão dando o jeito delas então o que eu recomendo para a pessoa ter segurança é ela entender o que faz ela ter segurança como é que ela começa porque ela sabe que ela está no trilho quando eu faço uma aula uma aula gravada eu não tenho público me respondendo mas eu sei qual é o procedimento a segurança vem disso eu treinei o Rodrigo Minotauro um lutador para ele fazer comentários na televisão eu não entraria no ringue com ele porque eu não sei lutar mas se eu soubesse eu entraria se eu fosse um lutador então quanto mais capacitado melhor e aí vem essas outras técnicas que aí tem a parte de onde colocar a mão da movimentação que elas devem vir depois da estrutura então assim a recomendação que eu dou a você é assim busque a estrutura fala para as pessoas estrutura de comunicação e claro treinar não adianta ficar aqui na teoria da comunicação eu tenho que depois colocar em prática mas preciso colocar em prática com 500 pessoas comece gravando no celular depois para um amigo seu depois para o seu chefe e aí você vai aumentando as pessoas não elas querem já entrar eu por exemplo se eu fosse apresentar um jornal na televisão hoje ter lá o teleprompter para você ler a notícia enquanto você apresenta não é meu costume eu vou ficar nervoso obviamente não estou acostumado por mais que eu seja professor de comunicação então quais são os modelos de fala pública é uma apresentação acadêmica é uma apresentação corporativa é uma palestra é uma aula são coisas diferentes então quando eu entendo esses modelos e o que fazer em cada um deles eu tenho mais segurança depois eu posso te passar alguns livros que falem mais da estrutura que é o que vai te dar confiança que eu digo dar a todos aqui confiança para fazer a apresentação beleza é perfeito obrigado desfaleceu aí nada obrigado a você muito obrigado né ótimo perguntinha o que eu mesmo vou te fazer que eu copo o que foi o Adriano e a Nayara replicou você tem alguma dica para evitar esquecimento na hora que está comunicando fazendo uma apresentação legal olha para você evitar esquecimento existem alguns pontos primeiro você deve pensar a sua apresentação em tópicos e não exatamente o que você precisa falar porque se você pensar em tudo o que tem que falar você vai ter o branco vai ter esse esquecimento vai perder o que você tem que falar e outra que para deixá-los tranquilos aqui Nayara e quem professor? Nayara e Adriano e Adriano? isso Nayara e Adriano então Adriano e Nayara outra coisa importante que eu sempre digo acabei citando aqui é que as pessoas não sabem o que você vai falar então se você esquecer alguma coisa não tem problema algum o cerne da questão o ponto chave você vai falar imagine que terminasse aqui a nossa live eu falasse Marcelo meu Deus esqueci de dar um exemplo tão bom rapaz eu ia sofrer sozinho porque você ia achar que eu já disse tudo que tinha pra dizer então se você esquecer as pessoas não vão te cobrar e se você pensar em tópicos fica mais difícil de você esquecer então eu falo de contato visual pessoal você que distribuiu contato visual tem que olhar pra todo mundo é importante a pessoa sentir essa sensação de pertencimento outra forma gente contato visual é fundamental pra que você faça a leitura das pessoas ou seja vou falar do meu jeito então acredito que seja isso que eles tenham perguntado mas eu vou pensar um outro ponto não eu esqueci me deu um branco eu perdi tudo então uma coisa é esquecer alguma coisa que ia falar não tem problema passa pra outra se você teve aquele branco de não lembrar de nada normalmente é porque você decora a apresentação se isso acontece normalmente mas pode ser que não não aconteça dessa maneira você tem duas formas a primeira é contar uma história você tem que ir com uma história preparada então assim vou simular que eu me perdi aqui tá tô falando aqui com vocês sobre algo fundamental e e bem gente já volta esse assunto eu lembrei agora uma viagem que eu fiz a Fortaleza nossa foi maravilhoso eu fui lá treinar uma empresa a pessoa acha que faz parte da história não é? você acha que faz parte eu comecei a falar uma história de Fortaleza no meio do nada mas não tem problema as pessoas não se incomodam em relação a isso mas se você realmente se perder você pode trazer uma história ou você pode avançar pro próximo item e falar olha eu vou seguir aqui depois a gente volta a isso porque é possível que você lembre depois ou uma terceira opção se você se sentir confortável eu faço isso nas minhas aulas pergunto pra turma eu falo desculpa pessoal acabei falando aqui entrando no outro ponto onde é que eu tava mesmo a pessoa te fala e você segue quantas vezes você lembra de um professor que se perdeu e e depois ele perguntou e você ficou lembrando bom mas isso aí foi um absurdo ele se esquecer não existe é mais uma coisa do orador do que do público o público não tá se importando se você esquecer e perguntar e você voltar pro trilho e se você tiver que pular depois você volta a ideia da história a literatura fala quando eu digo literatura os livros nessa área falam que quando você vai pra uma história você fica mais tranquilo e mais tranquila então a chance disso retornar pra sua cabeça o tema que você tava falando é maior porque na história você vivenciou você tá mais tranquilo pra lembrar pra falar e aí pode ser que você lembre então são possibilidades esqueceu a pessoa não sabe se você esqueceu segue mas se tiver esse branco pode ir pra história ou pular o tema ou perguntar pro público o que você tava falando são possibilidades daquela que você se sente mais confortável maravilha Guilherme na época que a gente fez o convite ao Guilherme ele muito respeitosamente se disponibilizou pra fazer a apresentação e também pra isso aí disponibilizou inclusive pra pelo menos mais uma fala a gente vai tentar fechar uma agenda com ele também pra pra trazê-lo novamente pro outro tema vai ser ótimo Guilherme tem várias informações aí no chat depois se você quiser dar uma olhada eu recomendo o pessoal também entrar em contato direto com o Guilherme pelos canais do Guilherme mas mandem e-mail também pra gente que a gente vai chegar então eu tenho que liberar o Guilherme a gente tem que liberar o Guilherme o Guilherme também tem pra criar se ele é pequeno eu tenho uma live às nove horas também agora daqui a pouco eu vou abraçar meu filho já tá não, mas foi um prazer de uma a outra tem eu o Guilherme às onze horas 20h às onze e meia toda segunda então tem vários canais aí pra acessar o Guilherme também pode contactar a gente lá que a gente também vai chegar até ele e a gente vai tentar uma agenda com o Guilherme e espero que possivelmente em breve a gente tenha uma nova oportunidade de aprender e rir um bocado Guilherme obrigado pela sua disponibilidade tá obrigado uma alegria a gente pode falar de negociação que é outro tema que eu também atuo bastante ou a gente pode aprofundar esse tema aqui pode falar de argumentação de negociação de princípios negociais influência também táticas negociais tem um monte de coisa assim vai ser uma alegria retornar e encontrar com o pessoal aqui de novo e atender você mais uma vez é bom não ter que cobrar dissertação né Guilherme nem dissertação é rapaz acabou essa fase então pessoal boa noite curte-se espero que todos estejam bem que sigam bem e daqui a pouco a gente se encontra novamente o LaTeX está sempre fazendo palestra então vocês vão receber e-mail de outros outros temas também de outras atividades algumas mais acadêmicas outras mais profissionais né em breve a gente rever o Guilherme novamente nas telinhas Obrigado obrigado pessoal foi uma alegria trabalhar com vocês aqui nessa palestra e reencontrar alguns colegas tá muito obrigado e até breve estarei aqui de volta e conto com a presença de vocês tchau tchau gente um abraço valeu valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri